Cheguei no evento agora aqui galera Aqui no meu poçante Pra quem não conhece esse é meu carro Ô vida dura essa né Depois diz que o Brasil está em crise Demais Segundo dia do evento Demais Beleze, chegou aqui o meu táxi Galera, estamos indo agora diretamente ao evento Estamos esperando que o sinal era abrir né Temos que respeitar a lei E aqui está o seu Otávio, beleza seu Otávio É isso aí, o seu Otávio está há 40 anos No mercado, isso é demais Porque antes do evento você deve Aquecer a porta Seus Valdo vai aquecer comigo agora Vamos lá, Seus Valdo Ô, desculpa Seu Otávio Parece a buzina do trem Exatamente É galera, chegamos aqui Eu e o seu Osvaldo Opa, é o Otávio É isso aí galera Vamos lá, chegando aqui É lota de saia É lota de saia E bicicletinha Uma mão Vai na cabeça É galera, é isso aí Chegamos aqui Na bagaça do lugar Fazer um agito aqui Opa, olha só Gente bonita Olha só as noivas Que lindas Atenção crianças O papai chegou Vamos sacudir a espelunca Opa, olha só as noivas E dá para o потребo Olha só as noivas Opa, olha só as noivas E deve fazer o objetivo É lá só as noivas É, olha só as noivas Olha só as noivas Opa, olha só as noivas Opa, olha só as noivas Olha só as noivas E agora, chegando na mesa principal, a mesa onde está, são as gatinhas. Gatinha assim, bacana? Você que nunca veio num evento de feira de noiva, saiba que é, ó, demais! Vai! Expo Noivas do Brasil! Não escutem ele. Olha só que espetáculo, ó. Isso aqui, meu irmão! Isso é demais! Agora eu vou apresentar a vocês aqui um cara que vem diretamente do Rio de Janeiro. Aê, garoto! Esse cara aqui, ó, é o Jobim. Bota o Jobim. Filmagem, filmagem. É o Jobim Filmagens. Demais! Gente, tem um monte de empresa legal aqui pro seu casamento, pra fechar o seu casamento, que fantástico! Vou mostrar uma noiva pra vocês. Olha isso que lindo, ó. Vamos mostrar a make. Olha só, gente, ó. Olha que espetáculo! Maquiadora e cabeleireira. Nomes? Cris França. Minata Machado. Contrate já! Bertone! Demais! Aqui tem um sorvete aqui, ó. Eu vou provar esse sorvete agora! Agora! Porque o negócio aqui é ao vivo! Provar o sorvete literalmente, né? Eu achei que o cara ia me dar um bote de sorvete. Não! Ele vai me dar uma colherinha. É bom, né, cara? Muito bom! Depois eu quero mais! Esse sorvete você pode levar para o seu casamento! Leva sim! Nesse carrinho aí, bacana! É uma empresa que presta uma consultoria de guia de... Não, esquece! Consultoria turística para o seu casamento! Sim! Tem que ter lá de mel, pô! Melhor do casamento, né? Se você quer hot dog no seu evento, essa empresa, ó! Vem com o carrinho aqui, no traje, tudo demais! Tudo bonitinho! Olha isso aqui, gente, ó! Limousine e carros! Saia do clichê! É só isso que eu tenho para dizer! É só isso que eu tenho para dizer!